Misture canela com folha de louro e você vai me agradecer pela receita. A receita de hoje é um incrível elixir para aumentar naturalmente as defesas do sistema imunológico, prevenir doenças respiratórias, reduzir o colesterol, reduzir os níveis de açúcar no sangue, eliminar a inflamação em todo o corpo e melhorar a saúde do coração. O primeiro ingrediente de nossa receita é a folha de louro. O louro é muito conhecido por estimular o sistema imunológico, reduzir os níveis de açúcar no sangue e reduzir os níveis de colesterol ruim. Além disso, as folhas de louro contêm um fitonutriente único, chamado de partenolida, que pode reduzir rapidamente a inflamação em todo o corpo. As folhas de louro também tratam problemas respiratórios, ajudam a liberar o catarro e eliminam bactérias que podem ficar presas em suas vias respiratórias. Elas têm uma combinação única de antioxidantes e compostos orgânicos que ajudam a proteger o corpo dos efeitos dos radicais livres. Para esta receita, vamos usar quatro folhas de louro. Nosso segundo ingrediente é a canela. A canela é uma das especiarias mais medicinais do mundo. Ela é carregada com antioxidantes que protegem o corpo dos danos causados pelos radicais livres. E não para por aí. A canela tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam o corpo a combater infecções e a reparar danos nos tecidos, além de diminuir o risco de doenças cardíacas. Ela também reduz os níveis de colesterol ruim, triglicerídeos, reduz os níveis de açúcar no sangue e previne doenças neurodegenerativas. Agora, em uma panela, coloque as folhas de louro lavadas e adicione dois bastões de canela. Na sequência, adicione meio litro de água e deixe cozinhar em fogo baixo por dez minutos. Enquanto isso, comente de onde você está nos assistindo. Eu quero muito te cumprimentar e dar as boas-vindas aqui na página. Como vocês sabem, eu falo da cidade-estado de São Paulo. E você? Após esse tempo, deixe a mistura esfriar por dez minutos e coe o líquido. Você pode armazenar esta receita na geladeira por até oito horas. Para obter um resultado eficaz, continue a beber esta receita por sete dias. Beba uma xícara meia hora antes de deitar, diariamente. Os dois ingredientes deste lixir têm propriedades antivirais e antimicrobianas. Bebê-los juntos em uma receita aumentará muito as defesas do seu corpo. E aí, gostou da receita de hoje? Se você gostou, então curta, comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. E até o próximo! E aí, gostou da receita de hoje? E aí, gostou da receita de hoje?